Mano, ultimamente eu tô com tanto sono que eu acho que eu posso me oficializar como um bicho preguiça Bem na moral assim, eu tô com sono, vocês não dêem oração? E pra melhorar isso, eu tive a porra da capacidade de me machucar jogando bola E aí, droga, aqui tá falando da França, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu trago mais um vídeo pra gente Bom, se vocês notarem que eu tô com a voz um pouco bem baixa nesse vídeo, não liguem É porque eu tô extremamente cansado, extremamente estressado Eu preciso descansar, porém eu não posso deixar o canal sem vídeo porque eu amo muito vocês Seguinte, mano, como eu disse no começo, eu tô tão com sono ultimamente Vocês não têm noção, eu tô tão cansado, minha vida tá tão corrida Que eu acho que quando voltar às aulas eu vou morrer Eu literalmente vou ter um infarto de sono Não sei se isso é possível, mas eu acho que eu vou Eu tava jogando bola essa sexta-feira e eu acabei machucando o meu dedo, como vocês viram agora E mano, o que eu achei mais legal foi a preocupação da minha mãe Porque normalmente você vai no médico, o médico não fica tão preocupado com você Ele entende as coisas que acontecem com você como algo simples É botar um tratamento e deu, não tem o que fazer Não, é, eu tô vendo aqui que você quebrou aquela vírgula Você teve um fraturamento no osso C13 da coluna Você também acabou quebrando dois ossos da sua perna Mas, pelo que eu vi, não é nada demais Aí você tá lá todo quebrado e o médico não, não foi nada Agora, quando você se machuca e a sua mãe sabe disso Oh, meu joelho velho Ricardinho, o que foi que aconteceu, meu querido? Você tá bem quebrado de chocolate? O que eu passo o remédio? O que eu faço a massagem? Por isso que às vezes eu prefiro falar com a minha mãe antes de ir no médico Porque a minha mãe se preocupa tanto que eu acho que só o fato dela se preocupar já faz o cara se sentir bem Pô, você é melhor rapidinho Pra que médico, né? Pra que médico quando você tem mãe? Uma coisa que a gente tinha que lidava quando se machucava quando era criança Era aquela porra daquele mertulite Ai, não arde, meu querido Não arde o teu cú, cara Era ela tirar a tampinha do mertulite O seu machucado já sentia Ele já ficava tipo, meu Deus, fudeu, vai doer, vai doer pra parar O seu próprio machucado já começava a doer Porque o seu cérebro associava que aquilo ardia Porque todo mundo falava que ardia Aí quando passou aquilo pela primeira vez, mano Eu achei que aquilo não ia arder Porém Caralho E o mais engraçado é que quando eu mostrei pra minha mãe Mãe, eu machuquei o dedo E eu cheguei em casa mancando Porque eu tinha jogado bola Ou seja, eu cheguei em casa Com meu dedo completamente fodido Eu mal conseguia parar em pé Eu tô fazendo um esforço pra estar em pé agora aqui E sabe qual foi? A primeira coisa que minha mãe disse é A gente precisa imobilizar o seu dedo Tá na cabeça na hora Já vem uma cena um pouco estranha Meu rapaz, tá imobilizado Tá imobilizado, rapaz É isso aí, foi um vídeo bem curto Me desculpem por isso Porém, eu não... Eu tô cansado pra caramba Então eu quero tirar um tempo pra descansar E esse vídeo vai dar um trabalhão já Só pra editar e postar ele Então é o seguinte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir o vídeo daqui Eu vou... Dormir um pouco Vou tentar descansar um pouco Porque eu tô muito cansado Realmente tô cansado pra caramba Mas é isso aí Muito obrigado por assistir o vídeo daqui Se você gostou Não esquece de deixar aquele likezinho Se inscrever no canal Muito obrigado por ter assistido o vídeo daqui É isso aí Valeu Falou Até mais gente Que Deus Tchau 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 Tchau